Às vezes as pessoas, elas têm muito tempo livre, elas escutem certas coisas na internet que talvez parte dos seres humanos considerem desnecessário. Mas vamos lá pra uma discussão muito importante. De que lado está o Batman da capa icônica do Frank Miller do Calor das Trevas? Ele tá virado de costas? Sim, alguém parou a vida pra ir lá fazer os risquinhos pra completar o desenho. Então, ele tá de costas ou ele tá de frente? Eita, esse assunto, ele permeou a gibisfera na semana passada e assim, talvez isso esteja com um pensamento meio limitado pensando, ah, ou ele tá de frente ou ele tá de costas. Mas a internet, ela encontrou outras possibilidades tipo o Caio Oliveira, que talvez o Batman esteja virado de ponta cabeça. Tem essa outra versão do Louis Joyce que é basicamente o Batman e o Super-Homem juntos naquela sombra, né? Se beijando. Mas então, alguém escavou as interwebs e descobriu que na verdade no rascunho original do Frank Miller, o Batman, ele tá virado de frente. Veja só. E agora vem a ironia. Na adaptação live action dessa cena, né? No Batman vs. Superman, o Batman tá virado de costas. Mas também, né, galera? O que a gente vai esperar do Zack Snyder? O cara não entendeu nem os personagens. Ele vai entender em que posição eles estão? Esse programa de domingo sempre começa com um convite pra tu entrar em catarse.me barra dois quadrinhos. Tu participa do nosso clube de leitura, tem algumas imagens. Na semana passada, a gente fez o Amigo Secreto, que foi mega, mega divertido. E ao mesmo tempo, tu já entra no grupo do WhatsApp, vem falar besteira com a gente, vem ficar atualizado de tudo que tá acontecendo no mundo dos quadrinhos. Vamos começar falando sobre CCXP pra fazer uma espécie de empolgômetro. Porque, vamos lá, as editoras, elas sabem que esse é um momento que tá todo mundo olhando pro mesmo lugar, né? A CCXP faz muito barulho, então elas acabam guardando os anúncios de quadrinhos pro ano seguinte pra soltar no evento, né? Vira notícia, vira um bafafá e tudo mais. Aliás, eu tô muito orgulhoso da cobertura desse ano. Cara, se vocês estiveram aqui no canal, praticamente em tempo real, sabe? Acabava um painel de uma editora e aí tinha vídeo, né? Teve com Pipoca, Panini, Comic Zone, teve com a Indivisível também. Esse é um padrão que eu quero estabelecer pros anos seguintes. E vamos começar com os quadrinhos que não tiveram vídeo aqui no canal. Teve Louco 2, do Rogério Coelho, anunciado nessa CCXP. Tem a terceira MSP, do Chico Bento, do Orlandelli. Capitão Feio 3, do Magno Costa e do Marcelo Costa. Eu sou apaixonado por esses dois. E a Marina, da Verônica Berta, né? Uma estreante no selo MSP, né? Tanto a personagem quanto a quadrinista. A Veneta também anunciou Acting Class, do Nick Darnasso. Cara, esse é forte candidato, é melhores do ano que vem. Esse cara é um monstro, né? Ele é o autor do Sabrina. Eu acho que do lado da Panini, o grande destaque da Marvel é a saga do Wolverine. Larry Hama e Mark Silvestre. Já do lado da DC, acho que o grande destaque é finalmente o Arqueiro Verde do Mike Grell. A crítica que os leitores fizeram pra Panini é justamente o fato de sair no Omnibus. A Comic Zone. Assim, a Comic Zone teve vários manares e tudo mais. Mas eu acho que o que me chamou muita atenção é a biografia do George Lucas em quadrinhos. Então parece bem, bem interessante. O Pipoca tem a TV Eternauta. Mas era um lançamento que meio que a galera já esperava, né? Mas é o... Assim, em termos de importância histórica, é o grande anúncio dessa CSP. Mas o que mais me surpreendeu foi esse aqui. Power Rangers da Indivisível. Eu fiz uma thread no Twitter, explorando por que isso é um baita de um lançamento. E por que era pouco provável que alguém fosse lançar. Galera, é uma série muito longa. E é uma editora que justamente não tem uma tradição, assim, de lançar tanta coisa internacional. Eles vão começar justamente por uma HQ desenhada pelo Dan Mora. E contando ali as origens dos Power Rangers. Então acho que vai ser bem bacana. Aí lá no Telegram do canal, eu fiz uma enquete, perguntando pra galera quem empolgou mais. Se foi o Pipoca, Indivisível, Panini, Comic Zone ou Veneta. Eu peguei mais a parte de comics e quadrinho europeu. Sim. Eu deveria falar mais de uma HQ. Eu sei. Eu prometo. É uma meta pra 2024. Mas então, é impressionante. Cara, o Pipoca e Nankin teve 51% dos votos, né? Por conta de Eternauta. Eles vão lançar para o Rangers e Tartaruga Ninja. A Panini, com os títulos teoricamente mais populares, né? Ficou com 26. A Indivisível com 12% dos votos, né? Comic Zone com 9. E aí por último a Veneta, né? Mas a Veneta foi meio injusta eu colocar aqui porque ela só anunciou um título. Então, acredito que também não tinha. Na verdade, tecnicamente, a enquete inteira é meio injusta, né? Porque, sim, são licenças diferentes. Mas me surpreendeu ainda o Pipoca e Nankin ficar tão acima da Panini. Tá, e tu aí do outro lado? No meio dessa gritaria de 16p, essa chuva de anúncios para 2024. Primeiro, tu tá preparado para... Porque vai virar... Vai ser pesado. Mas ao mesmo tempo, quem te empolgou mais? Quem te chamou a atenção, assim, a ponto de fixar na tua cabeça os quadrinhos que vão sair no ano seguinte? Vamos lá para os rapidinhas do canal. Começando com a saída do Ivan Reis. Cara, sim! Ivan Reis. O gigante desenhista brasileiro. Depois de 20 anos, ele saiu da DC. E ele vai para a Marvel? Não. Infelizmente, não. Na verdade, ele vai para a Ghost Machine, né? Ele vai fazer um trabalho autoral junto com o Geoff Johns, que é um parceiro recorrente do Ivan. E o título dele não tem data ainda, mas é o Hyde Street. Depois a gente teve o Paulo Crumbin e a Cristina Eico anunciando o sétimo volume do Quadrinhos A2. Essa é uma série autoral muito divertida, que conta, tipo, o cotidiano do casal e de um cachorro chamado Pino. O ponto aqui é que eles não deixaram muito claro se é um sétimo volume ou se é um... Eles falaram também que pode ser um 7.1, talvez um remake, um reboot. Não sei, não sei. Outro destaque legal é que o Céu na Cabeça ganhou o ACBD, que é um dos prêmios mais conceituados do Planeta Terra. O prêmio dos jornalistas e críticos da França. E esse é um quadrinho que vai ser no ano que vem pela Comic Zone. Então é um caso aí de ficar de olho. Teve também o Marcelo Dessalete ganhando o Jabuti por Mukanda Teodora. E esse, na verdade, é o segundo Jabuti do autor. Ele ganhou em 2018 por Angola Janga. E o Dessalete é outro cara que, assim como o Marcelo Quintanilha, ele já tá com problema pra guardar tantos troféus. É impressionante e até curiosamente são dois autores da editora Veneta. Ah, vamos falar da polêmica do Troféu HQ Mix. Noite de entrega do troféu é marcada por protestos contra a falta de diversidade no prêmio. Das 42 categorias, apenas 8 premiaram mulheres. Foram vários e vários cartazes, justamente pedindo por mais diversidade no prêmio. Eu separei alguns aqui. Uma editora, 60 autores e 5 mulheres. Onde estão as mulheres nas publicações por editora? Essa é uma polêmica muito parecida com algo que rolou em setembro, na Espanha, quando o Davi Rubin abandonou um prêmio, obviamente um prêmio espanhol, justamente pela falta de mulheres sendo indicadas. E como qualquer boa polêmica, esse protesto foi parar no Twitter. E a Elô D'Ângelo, que foi uma das premiadas da noite, falou o seguinte. As mulheres estão em todas as áreas dos quadrinhos. Lancemos de vista todo ano sobre diversos temas e que são sucessos de crítica e público. Discutir a nossa ausência em editoras e prêmios nacionais não é mimimi, nem um ataque. É contribuir para melhorar o nosso mercado como um todo. O Guilherme Kroll, da editora Conrad e da Balão Editorial, falou o seguinte. Acabei perdendo mais tempo do que deveria olhando a geografia do HQMix. E a discussão de lugares marginalizados no Brasil é importante. Mas a disparidade entre homens e mulheres é absurda. E aí o Guilherme Zemi respondeu com o seguinte. Isso só revela como precisamos de mais pesquisas de dados quantitativas da cena do mercado de HQs. Para que demonstrem, por números e não achismos ou sentimentos, o que precisamos de fato melhorar a respeito da identidade de quem produz. Na questão das editoras, a gente vive tipo um ciclo de mercado. Que é o seguinte, as editoras vão atrás de nomes para vender mais. Então todo mundo quer ter, sei lá, um Jujito, um Zidru. Até um tempo atrás era o Jeff Lemire, o Jodorowsky. Então caras que são nomes já estabelecidos no mercado para justamente atrair o leitor. E a maior parte desses nomes que estão consolidados no mercado brasileiro. São homens. Logo, até as próprias editoras às vezes dizem o quanto é complicado trazer um nome novo para o mercado. Tipo, é um trabalho muito complexo de justamente convencer o leitor a dar uma chance. Porque o próprio leitor pensa, cara, ok, eu vou nesse cara aqui que eu já conheço. E que, sei lá, eu tenho mais segurança que vai ser legal. Deixa eu fazer um desabafo aqui. Vamos lá. Esse quadrinho que vocês estão vendo, ele se chama Through the Woods. E é da canadense Emily Carroll. É uma baita de uma HQ de horror. Saiu originalmente em 2014. Eu comprei ela em 2015. E só foi sair no Brasil em 2019. A Darkseid publicou como Floresta dos Medos. E é isso. Não teve mais nada da Emily Carroll. Quando foi publicado, justamente, pouca gente comentou. E é muito legal. Mas se a gente for falar de horror no Brasil, a gente tem, sei lá, trocentos de um jito. E não saiu mais nada da Emily Carroll. Só saiu justamente... Claro, tudo bem, o Through the Woods é a grande obra dela. Mas eu duvido que outras coisas de um jito sejam melhores que as outras obras dela. Porque a mina é muito boa. É claro que eu não tenho a solução pra isso. É uma lógica difícil de quebrar do mercado. Mas o ponto é... Cara, tem gente de todo tipo fazendo de tudo. Sabe? Não é o gênero que vai definir se o negócio é bom, se o negócio é ruim. Eu acho que o que a gente pode fazer como leitor é, sei lá, tá aberto. E veja só que ironia. Eu só comprei o Through the Woods lá em 2015 porque ganhou o Eisner. Então tá aí a importância do prêmio de quadrinho. Ah, pra terminar o assunto HQ Mix. Deixa eu comentar uma parte que me deixou muito orgulhoso. Meu querido amigo Gabriel Arraes agradeceu dois quadrinhos lá no prêmio por conta de eu ter comentado Roses and Guns, né? Que acabou vencendo uma das categorias. Então, eu agradeço ao Gabriel pelo agradecimento, tá? Valeu, valeu, meu. Tá, vamos terminar a parte das notícias com Disney vs Steve Didico. Sobre os direitos de Homem-Aranha, Doutor Estrão e Homem de Ferro. Segundo o Deadline, a Disney chegou num acordo com os herdeiros do quadrinista. Era um processo que rolava judicialmente há mais de dois anos. E veja só, foi resolvido fora dos tribunais. Acompanha aqui que vai ficar muito interessante isso. O acordo é sigiloso, mas segundo a advogada da família Didico, as partes chegaram a uma resolução cordial deste caso muito interessante. Vamos lá, o que isso quer dizer? A família do Didico queria uma parte dos direitos do Homem-Aranha, Homem de Ferro e tudo mais, né? Personagens que ele criou, né? Que ele co-criou na Marvel. E provavelmente eles não vão ter isso. Mas, talvez, assim como aconteceu com a família do Jack Kirby, a Disney deve ter feito um acordo por fora. O que se conta desse acordo da família Kirby é que eles ficaram com 40 a 50 milhões de dólares pra nunca mais brigar pelos direitos dos personagens do Kirby. Então, agora, torcer pra que a família do Didico tenha chegado em alguma coisa próxima. Vamos falar os lançamentos da semana? Galera, eu tô empolgado. Rain vai ser publicado da Devir... Rain será publicado pela editora Devir, que é uma adaptação de um conto do Joey Hill, o filho do Sifan King, que não deve nada ao pai, o cara é um baita de um roteirista de horror. E os desenhos são da Zoe Torgut, que tá fazendo um baita barulho, né? Tanto no Brasil quanto no planeta. E, cara, olha essa trama. A gente tem um casal de garotas que, quando finalmente vão morar juntas, cai uma chuva de agulhas na Terra. É muito cara de conto do Joey Hill. Então, tem essa metáfora, né? De por elas estarem fazendo algo que a sociedade condena, elas acabaram trazendo o apocalipse. Depois tem Departamento da Verdade, volume 2, da editora Devir, que essa é uma série muito legal, se não conhece. Basicamente, a gente tá falando do mundo onde as teorias da conspiração acabam se tornando realidade. O roteiro é do James Tinium, que é um cara que simplesmente ganhou três Eisners em sequência. E o desenho é do Matt Simmons, que é praticamente uma reencarnação do Bill Sinkabit, que ainda tá vivo. Mas tu entendeu. E a gente termina com Hellblazer, volume 5, da edição de luxo da Panini. Bom, vamos lá. Tu deve estar sabendo que a editora tá republicando todo o Constantini. E esse volume em especial, ele é muito importante, porque aqui tem hábitos perigosos, o Dangerous Habits, que é o grande clássico do John Constantini. Foi adaptado para os cinemas naquele filme que... Tudo bem, eu gosto do Keanu Reeves, mas não tem nada a ver com o Constantini. O arco é muito bom, né? Basicamente, o John, ele acaba com câncer e o Capiroto se interessa pela alma dele. O interessante é que esse volume em especial, ele é o único dessa coleção que ele não é fechado no único autor. Porque aqui vai acabar a fase de Amy Delano e começar a fase Garfienes. E assim, se tu é um cara que achou muito lenta a fase do Delano, a fase Garfienes é outra pegada. É outra vibe e, putz, gente, é muito bom. Vocês sabem que quando eu li pela primeira vez essa história, eu não gostei, porque foi o meu primeiro contato com o John Constantini. Eu lembro que eu peguei pra ler e fiquei pensando, cara, cadê as armas de fogo? Cadê a, sabe, toda a porradaria? Que esse cara aí com uma caixa de cigarro, uns cordão, sabe? E não, o John Constantini é outra vibe. Aí depois eu reli e tipo, pô, é muito bom. Então tá, era isso. Eu já tô imaginando uma guerra aqui nos comentários, gente xingando pra tudo que é lado. Galera, vamos tentar compaixão, talvez seja a palavra, né? Enxergar o lado do outro amiguinho. Eu sempre vou falar de tudo que é assunto nesse programa, seja ele espinhoso, seja ele incomodativo, porque a ideia do programa é te informar com o que tá acontecendo. Foi muito bom te ter por aqui. Lembra de apertar no botão do like, comenta aí também o que que tu, de qual lado tu achava que tava o Batman do Frank Miller. Eu vou te admitir, eu tô do lado do Snyder, eu achava que tava virado de costas. Comenta aí o que que tu acha de todo o protesto lá do HQ Mix e quem te empolgou mais nessa CSTP 2023. Foi muito bom te ter por aqui e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.